Ih, tá ventando Ih, eu tô ficando doida Agora eu vou te esperar aqui na frente Falou que o carro tava aqui na frente E tá na garagem, olha que doido Bom dia Fala bom dia, meu amor Vamos sentar ali e esperar o papai Que? Bom dia, flores do dia Flores do dia? Agora a gente vai passear, né? Meu amor Chegamos Yeeey Tá com medo? Olha que lindo É uma galinha? Olha que diferente que ela é Tá com medo da galinha? Olha, eles comem couve-flor, ó Olha o coelho gigante Olha o tamanho dele Olha que bonitinho Olha lá o outro Você não quer descer? Eu queria esse branquinho Você tá com medo Tá vendo? É? Os amiguinhos Yeeey Vamos balançar E aí a gente vem aqui de novo E aí a gente vem aqui de novo Fazia um tempinho já que a gente não vinha Fazia um tempinho já que a gente não vinha A gente passou o dia dos namorados aqui Que eu fiz a surpresa pra ele E o Miguel tá aqui balançando Yeeey E o primo tá vindo, ó Achei o cavalo Cavalo? Uhum Gente, hoje o Miguel acordou numa felicidade Ele tirou a sonequinha dele E acordou tão feliz Tão feliz Ele tá conversando Ele tá rindo Não tá reclamando de nada Né, meu amor? Né, anjo? Fala, eu quero olhar tudo É? O que mais? Quer descer? Quer? Não? O pavão, filho Olha lá que lindo que ele é Miguel Miguel Ai, que bebê mais lindo que tá Ele quer ir na moto, mamãe Ele quer ir na moto Ele quer ir na moto Ele quer ir na moto, cara Bum 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 Com o primo andando de moto De carona Uhul Tão andando de carona, cara É Tão andando de carona, com o primo Bum CRI A A A Bum Bum Já chegamos em casa Jogamos todos os bichinhos, né, meu amor? Olha lá, as portas abertas Com coisa do Miguel E agora eu vou fazer um café Fazer um cafezinho? Vamos? Vamos? Não? Por quê? Não? Por que a mamãe faz um bolinho pra você? Quer? Não? Por quê? Um bolinho de banana? Acabei de fazer ele dormir Deu uma masinha, ele tá dormindo ali E aí eu vou mostrar pra vocês Algumas coisinhas aqui do aniversário do Miguel Que chegou Lembra que eu comentei com vocês lá no vídeo Que eu conto Que a gente vai fazer uma festa bem simplesinha E os balões de 50k tá aqui Eu vou colar eles na parede Vocês vão ver Mas eu comento com vocês no vídeo Que a gente vai fazer uma festa bem simplesinha Só pra família e alguns amigos Aqui em casa mesmo E a Emanuele da Arte em Papel Enviou umas coisas tão lindas Gente, eu mostrei pra vocês já no Snap No Instagram E no Facebook Deixei o contato dela tudo lá E eu vou deixar aqui embaixo No box de descrição também E aí eu vou mostrar pra vocês Olha isso aqui, gente E aí eu já montei tudo Porque eu sou ansiosa Então, olha Ela mandou quatro modelinhos de caixinhas Então ela mandou essa daqui, ó Olha que coisa mais linda, gente Vem escrito Miguel Um aninho Aí em cima tem um lacinho Bem bonitinho, gente Tudo delicadinho Olha só Esse outro aqui, ó Que é de pôr bis dentro Miguel um ano Esse daqui que é o mais lindo de todos Olha só, gente Que coisa mais linda Miguel um aninho também Olha só Aí vem o Dino Com arvorezinha Esse daqui eu tô pensando em colocar Pirulito, bala dentro Ainda não sei E esse outro modelinho aqui, ó Que tem um Dino na frente também E aí tem a... Ela mandou a fitinha marrom Mas aí eu tava vendo Com o barbante verdinho, ó Ela mandou em dois modelinhos Aqui da frente, ó Esse daqui E o modelinho Do Dino azul, ó E aí, gente Eu tenho essas caixinhas aqui De acrílico, ó Que eu tô pensando em colocar ovinhos Dentro Eu já vou mostrar pra vocês Os ovinhos que eu tô pensando em pôr Só que eu não tenho nada Pra enfeitar ele Eu acho que eu vou passar um barbantezinho Também Não sei Não sei o que eu faço Mas eu tenho essa caixinha aqui De acrílico Ah, e aí ela mandou as bandeirolas Que fica em cima da mesa, ó E aí tem esses dois modelinhos de Dino, ó Bem bonitinho E aí, gente Os ovinhos são esses daqui, ó São de chiclete Da Fini, ó Que eu tô pensando em colocar dentro dessa caixinha aqui De acrílico, ó Acho que vai ficar legal E os tubetes Ela mandou as tagzinhas Eu já tinha comprado os tubetes E esse daqui é o que eu vou colocar dentro do tubete Esses chocolatinhos E aí O dos tubetes é esse daqui, ó Miguel Que bonitinho E ela mandou O dos brigadeiros Olha aqui, ó As tags de doce, ó Olha só que coisa mais linda e delicada, gente Os ovinhos ela mandou Acho que foi quatro modelinhos que ela mandou E aí eu já tinha comprado também Essas forminhas aqui Olha só que linda, gente Então é isso aqui, gente Ah, e eu achei também uns Dinos Olha só No R$1,99 Paguei R$3,00 e veio R$4,00 Só que eu só tô com esse daqui aqui Os outros o Miguel já tava brincando Mas aí pra decorar mesmo Eu acho que vai ficar legalzinho, ó Então é isso daqui que eu tenho hoje Eu não vou comprar mais nada pra decorar De enfeite, nada Mas eu vou atualizando vocês Os convites não vai ter Porque não deu certo Quem tá acompanhando aí a saga dos convites Não deu certo Bom dia Fala Bom dia Já é outro dia Ai, vai dar um beijo Um abraço Não faz assim, não Gente, hoje eu quase não gravei pra vocês Olha só Tava testando um batom Que tem dentro da minha penteadeira Sabe aquelas palhetinhas Que a gente compra e vem um batom dentro? Eu tava testando E olha isso, gente E aí hoje eu quase não gravei pra vocês Porque eu peguei pra fazer faxina no closet E hoje eu estou muito, muito, muito orgulhosa de mim mesma Até que enfim, gente Fazia muito tempo que eu não fazia faxina aqui no closet Eu vou mostrar pra vocês Olha só Tudo arrumadinho Olha Gente, eu fiz uma limpa Tão grande aqui E aí eu tava aqui, ó Vendo os batons que eu tenho aqui dentro Que eu quase não uso as coisas que estão aqui na penteadeira Eu deixo sempre minha necessaire Uma maletinha ali com maquiagem no quarto do Miguel Porque fica mais fácil de usar E aí como aqui tava uma bagunça Eu levei pro quarto do Miguel pra usar lá E aí agora eu vou trazer pra cá de novo Vou deixar tudo arrumadinho aqui Gente, deixa eu mostrar esse batom pra vocês Eu tava fazendo uma limpa no que eu uso No que eu não uso Olha aqui a cor desse batom Vocês gostaram? Separei umas roupas aqui pra doar Aquele saco ali é pra doar Essas roupas aqui é pra lavar E aí é isso, gente Por isso que eu não gravei muito hoje pra vocês O Miguel tá tomando banho já pra ir dormir Sabe aquele sentimento de alívio? E gente, é assim Quando a gente tá na bagunça A gente acha que é normal Que é tudo tranquilo Que é tudo bem E aí a gente tem que ver uma coisa pra animar E aí eu comecei a pesquisar Coisas no YouTube De faxina De coisa tudo arrumadinho E sabe quando a gente vê tudo muito bonitinho Tudo muito arrumadinho E eu falei Ah não, vou ter que arrumar aquele closet Porque eu preciso de um closet arrumadinho assim também Gente, eu vou tirar esse batom Porque eu tô me agoniando Com essa boca brilhando, tá bom? Eu tô me agoniando